Nesta quarta Empoliana Moça, Luísa não gosta da existência de Pinóquio. Antônio fala para Luísa que o Pinóquio é simpático e ele deixa a casa mais alegre. Kessy e Song discutem por espaço na sala de dança. Eugênia fica preocupada com o paradeiro da mãe biológica dos filhos. Tânia encontra com Celeste na rua e diz que ficou preocupada com a relação delas. Celeste faz Tânia prometer não mentir nunca mais. Tânia promete, mas diz que Celeste precisa estar preparada para saber tudo o que ela faz como cobra. Otto conta para Luísa que ele e Poliana irão voltar para a mansão. Luísa fica triste. Pedro convida Iuna para ir ao baile. Ela sai correndo. Walt Disney e Violeta vigiam Poliana na escola. Tânia ajuda o CLL com uma doação de um valor muito alto. Eugênia e Gleice agradecem, mas Dona Branca diz que é dinheiro sujo. Luísa se sente acolhida com a presença de Otto e Poliana e deseja que eles continuem morando junto com ela. Pedro questiona Iuna o motivo dela fugir quando ele a convidou. Ela diz que ficou com vergonha, mas aceita o convite. Chloe fica chateada pelo irmão convidar sua amiga para o baile. Walt Disney e Violeta comentam com Roger que Pinocchio está na casa da tia de Poliana. Escondido, Luca ouve Brenda dizer para Raquel que Otto tem um projeto novo e que Jefferson será seu novo funcionário. Tchau, tchau. Tchau, tchau.